o pessoal tudo bem com vocês bora pescar pessoal pessoal eu vou ali no lugar que já uns dois três pescador me falou que disse que tem bastante lápia tá pessoal eu vou tá levando aí só uma varinha quando fala que tem bastante lápia assim a gente tem que levar só uma que não dá conta de pescar com as duas mas para mim saber que tem bastante lápia mesmo é ir no pescar e hoje o clima tá mudado ontem tava até bom hoje já tá pingando aí até chuva e a ventania mas vamos lá a chuva não atrapalha mas se tiver muito vento incomoda então acompanha a gente aí para gente conhecer esse lugar até eu também vou conhecer esse lugar hoje tá pessoal inclusive tem que pedir permissão lá para tá entrando nesse local aí beleza acompanha a gente aí pessoal chegamos no lugar é bem raso diz que hoje aqui tem tirápia vamos falar baixo e vamos pescar olha que expulso pessoal olha para você ver aqui na curva olha lá embaixo galera que poço maravilhoso lá embaixo então é isso aí pessoal acompanha a gente vamos ver o que é que tem ó borbulha de tirápia é isso aí bora pescar e é isso aí bora pescar é bom e aí é isso aí tem tirápia mesmo olha que cho e acompanha a gente aí que a gente vai buscar as bortas tá pessoal e aí e aí Pessoal, por enquanto tá vindo as pequenas, mas vai vindo as grandes. Tem tilápia, tem tilápia. Tem que ter feito isso. Uh, outra, galera. Outra tilápia. Tá gostado de tilápia. E aí, canga, tem aqui também, pessoal, ó. E tem todo tipo de peixe. Pessoal, peixe só é um bagnizão, tá? E é só lambari graúdo. Olha, isso no frito é bom demais, pessoal. Pessoal, acompanha a gente aí, pessoal. Não saia daí, pessoal. E vai sair umas bruta. Vai ter que sair umas bruta. Uh, outra, galera. Uh, outra tilápia. Tá infestado de tilápia, pessoal. Uh, outra, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aqui dá só aqueles amarelão ó, graudão pessoal, não dá aqueles brancos não, esse é o chateira, muitos conhecem como chateira, viu o tamanho desse galera, esse é um monstro, olha que bonito, olha que show, caiu ali, o que eu peguei era lepa Cheio de tiradas pessoal, nós vamos pegar umas bonitas aí uma perto do outro me falaram que aqui tinha peixe eu duvidei, tá pessoal e tá infestado de tilátia tá infestado de tilátia pessoal é porque hoje tá chovendo demais a gente tem que vir dentro dessa mata aí é um matão olha que lugar sensacional pessoal aqui eu acho que não vai ter problema com o rei de tarrafa olha que lugar pessoal olha que show e se eu peguei tilátia aqui porque tem tilátia grande tá pessoal lugar show gostei olha o tanto de palmito aí show de bola e aí oi a utra e gada e aí já queira Pessoal, cheio de tirápia. Pessoal, as putas. Olha que choque galera. Tá encostando as maiores pessoal. Olha que lepa. Isso aí, acompanha a gente pessoal. Corde infestado de tirápia, tá? Isso aí é algo grande aí. É pessoal, não foi mentira o que eles me falaram. Que aqui tem tirápia mesmo e muita, tá pessoal? E vou, da próxima vez, vou vir mais preparado pra pegar as brutas aí pessoal. Olha lá, ó. Ó, ó. Levando pessoal, ó. Não só tirápia, mas os piabão bruto aí, tá? Olha pra vocês verem. Então, onde é que tem a tirápia pequena? Tem a tirápia grande. Deu até bem o frito. Salvou o frito. E cada piabão monstro pessoal. Olha o tamanho desse piaba. Olha o tamanho da tirápia. Olha que lepa. Olha que bonito esse piabão. Isso é bom demais frito, tá pessoal? Pra você que assistiu o vídeo até aqui. Aquele forte abraço. Eu fico por aqui. Te espero vocês na próxima, tá pessoal? Inclusive vou tá vindo aí preparado com massa. Pra tirar as graúdas aí de dentro, tá galera? Vai sair uns peixe bruto aí. Do decorrer aí da semana. Ou semana que vem. Que também tá muita chuva, tá pessoal? Choveu bastante aí. Ainda consegui gravar este vídeo. Mas deixa aí essa chuva dar uma trégua. Que é pra amanhã também a chuva. Então é isso aí. Um forte abraço. Tchau obrigado. Pessoal acabei de chegar em casa. A estraia e a iada. Tudo moiado pessoal. Tudo moiado aí. A pescaria. Ave Maria. Mas é isso aí pessoal. A gente tem que pescar, moiar. É assim mesmo. Vou mostrar a vocês a emoção quando o Liba me vê. Quando eu chego. Mas chegou, nego. E aí? Como é que você tá? Mas chegou, né? Né, negão? Aí galera. Show. Aqui um dia tá com nós na pescaria. Ainda tá muito novo e muito marino. Né, Liba? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto